Música Principalmente para a juventude que está aqui, que a maioria tem entre os movimentos das centrais, que já tem um processo de formação mesmo que alguns mais, outros menos, mas que a tarefa está dada, né? Agora nós temos que nos colocar na tarefa, né? Seja de organizar nos assentamentos, jovens, fazer formação nos assentamentos, seja de ajudar a organizar essa juventude aí que está fazendo essas manifestações na cidade, que está dispersa, que é espontânea, seja contribuir na organização dessa luta, o momento é esse, né? Para nós do MST, assim, o período que iniciou o MST, o pessoal que hoje está na direção, o Emilão Pedro e outros tantos que estão na direção, no período que iniciou o movimento, esse pessoal era jovem, tinha 22, 23 anos, e estava um período que teve reascenso da luta de classes, né? Depois isso estagnizou e agora está voltando. E agora quem está na idade que eles estavam são nós, né? Então é uma responsabilidade grande que nós temos, né? Assim, quanto jovens, nas mãos hoje, nesse período que está colocado aí do Brasil e também do externo, né? Então, eu acho que cabe a nós é achar a ferramenta, tantos mecanismos de organizar, né? E pôr a cara para bater, né? De estar organizando a nossa própria juventude, mas também contribuir com a juventude que não está organizada. O Brasil só quer é ser feliz, trabalho, educação e cultura no país, e poder nascer e curar, que a juventude organizar, aí são tudo a lugar. Somos a juventude na classe trabalhadora, ser o mundo, não vai pegar a nossa professora, é o trigo de maçã, isso não é mole, não, só o povo na rua vai fazer evolução, eu só quero é ser feliz, é trabalho, educação e cultura no país, e poder nascer e curar, que a juventude organizada, isso tudo vai me dar. e poder nascer e curar, e poder nascer e curar, e poder nascer e curar,